Salve geral para os agentes do Osso Branco, os agentes mulher também, que fica responsável para receber a visita, entendeu? Para receber a visita, lá na frente do Osso Branco, entendeu? Tô mandando salve pra elas, que elas gostam de derramar comida de preso, homilhar a visita de preso, entendeu? Homilhar, faltar com respeito, tratar mal e desacreditar do crime, porque cada familiar que ali tem um preso, tem um familiar preso, que é bandido, entendeu? E tão desacreditando, logo logo elas vão pegar tiro na cara, sofrer atentador na rua pra não desacreditar, só que elas só vão respeitar a família de preso quando uma delas amanhecer com a cara toda furada de bala, calibre pesado, pra não desacreditar do crime, entendeu? E mandar um salve geral também para os agentes do Osso Branco, Valência, Gabriel, cara de pedra, Alexandre e outros mais. E um salve principal pro Goiano. Aê Goiano, logo mais tu vai se fuder, Goiano. Tu tá desacreditando do crime, tu tá esnobando com cara de preso, desacreditando, fazendo abuso de poder, só que tu tá enganado, logo logo tu vai se arrebentar, é vários caras na tua cola, quanto menos esperar nós vamos te encontrar, Goiano, na rua. E é daquele jeito, não tem anistia pra você, é daquele jeitão, salve salve geral. Quero mandar um salve para os PM folgados que gostam de fojar e atirar em bandido. Evandro, Vai, Josué, Tony, Marcelão, Guzmão, Wagner, Cabo Cruz e outros, nós vamos matar vocês com vários tiros na cara, pra não desacreditar, só um salve. Aqui é o crime de Londônia, entendeu? E que é o regime. E nós estamos pesadão, e nós estamos pesadão, há momentos que dá pesado só, tá entendendo? Vocês vão tudo morrer, velho safado. Só aguarde, vai chegar a hora de vocês. Tem dia tá chegando, Marcelão, Josué, Cabo Cruz, Zona Norte, né? Vão saber. Aí, agente feminina, vocês nunca mais vão te acreditar. Vocês, pessoal, porque vocês e agente mulher vão sofrer o mesmo atentado que o agente homem sofre, esses pilantra. Vocês gostam de homenhar mulher de preso aí na frente do urso branco, né, sua safada? Vocês vão morrer, e se nós pegar com a mão, nós vamos cortar todinha. Só safada.